Próxima luta que chega pra você ligado em todo o Brasil no Esporte Interativo. Vamos acompanhar agora. Eu tô ali com uma barbixa, né? Eles estão prontos e aqui vamos nós. Capa de qualquer maneira, o Adam McDonough. Um minuto e meio para o término desse primeiro round. Ele tem uma soca. Olha o soca, se me deu um chute abaixo. Tinha uma canção, olha do lado. Um dedinho, safra lá do lado. Um espacinho, conseguiu levar pro chão e solta o braço direito. No Grunenbaum, não tem ação. Clique sempre a defender minha tampa. Um, 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 um. Um, dois, um, um, um. Márcio, um, um. Mas ele tem uma soca. Ele tem sensação, puxante. Rui. Parece que ele tem um, três, três, dois, estive. Pra quebra? É a minha, a minha, a minha. A minha, a minha, a minha. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, três, quatro. O que é, assim? Você é fã. Qual é o que é o máximo? Ou não é possível. Tente a bola, não vai! Não vai. Ele sentiu. Vamos lá. 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 É o finalista do GP Meio-Médio. Knockout técnico. Se no primeiro assalto o juizão não interrompeu, não, Leite. Agora ele tratou de interromper a luta rapidamente. Não tem condição de se manter em pé o Leite em 4. Fez certo, né? Com certeza. Ele levanta meio que reclamando ali da decisão do árbitro, mas não tem como. Ele estava muito grove, estava muito tonto. Ele toma um jab, já tambaleando as pernas ali. Tambaleando, aí tenta ir nas pernas ali do McDonough. O McDonough já consegue se defender. Tanto levanta, né? Uma corda para ajudar a levantar. Michael Williams com a decisão oficial, resultado oficial do vencedor. O Adam McDonough tem o braço erguido e ele avança para a grande final do GP Meio-Médio.